Eu sou o Miquel Faria e sejam bem-vindos ao NN Sem Controle, vinheta a caminho. O governo petista prometeu cumprir uma de suas promessas de campanha. Quem vai explicar essa história melhor é o Miquel Sebastião. A nossa querida Presidenta Dilma prometeu botar em prática o seu projeto de Banda Larga para Todos. E nós tivemos o prazer de poder testar essa internet de 25 MB por segundo. E agora vou pegar aqui o meu smartphone e vou me atualizar nas últimas notícias que acontecem no mundo conectado na rede Banda Larga para Todos. Vou ver aqui, só um minuto. E? Michael Jackson morreu? Como é que ninguém me informa isso, velho? Se não fosse essa ótima internet, eu não saberia que o Michael Jackson tinha morrido. Opa! Acabei de receber uma foto aqui no WhatsApp. Vou colocar para fazer o download para vocês verem como é rápido essa internet. Sem acabar de usar a foto? Nossa! Vou colocar aqui o download. Tá aguardando aqui. Só um minuto. Mais um minuto. Mais um minutinho. É! Vamos dar continuidade ao jornal. Quando faz o download a gente morre. Opa! Pera aí, pera. Não foi possível concluir o download internet com selo governo Dilma de qualidade. Tinha esquecido desse detalhe, né? Mas é com você aí nos estúdios do Michael Faria. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo com o Michael Barreto. Bom dia! Eu trarei as previsões do tempo para hoje. Para São Paulo. Temos previsões de muita chuva em São Paulo hoje. Porém, você que ficou feliz, já vou acabar com sua alegria agora mesmo. Não vai cair uma gota sequer no Cantareira. A não ser que o governo pague o Paulo Pablo. Para ele fazer um show lá no Cantareira. Aí só vai aparecer aqueles corno abandonados chorando lá no Cantareira. Um show acaba com problema de racionamento, falta de água e não poder lavar o saco. Agora o Nordeste. Para o Nordeste não tem novidade nenhuma. O dia promete ter um sol para cada habitante. E você que quer economizar óleo, pode até fritar um ovo no asfalto. Sem problema nenhum. Então, lá vai uma dica. Não esqueça de usar o seu Rexona 48 horas. Que irá durar apenas 4 minutos e 8 segundos. Agora, no ar. Nossos meteorologistas não conseguiram obter nenhuma previsão para o ar. Pois os dinossauros que habitam lá tornaram as novas previsões um fracasso. Eu não sei se a história de dinossauro no ar é verdadeira ou não. Mas alguma coisa nos impediu de saber a previsão de lá. Agora o assunto é polêmico. Mas não são mamilos. Porque sempre quando aparece uma teta de fora. Porque sempre que aparece uma teta de fora. Tem que dar polêmico. É clichê. Mas voltando ao assunto polêmico. Que a Dilma quer acabar com o Brasil. E isso não é novidade para ninguém. Só que a gente conseguiu encontrar uma foto que comprova isso. Só que atenção. É uma foto ultra secreta. Ninguém nunca vê essa foto. Eu vou mandar até botar exclusivo no canto da tela. Que deu trabalho para achar. Olha essa foto. Com essa foto comprovamos duas coisas. Primeira. A Dilma era a perna esquerda de um dos maiores vilões da história mundial. E isso prova que ela é totalmente adepta dos seus conceitos malignos. Malé, sei lá. Mas que ela quer acabar com o Brasil. Isso é óbvio. E segundo. Além dela ser um travéco. Segundo fontes inseguras. Ela é também uma vampira imortal. Que quer simplesmente acabar com sua vida. Sugando sua alma pouco a pouco. E quer te levar para a miséria. E a desgraça total. E com essa bela dramatização. Vamos encerrando essa edição. Até rimou, velho. Posso até morrer. E com essa bela dramatização. Vamos encerrando essa edição. Bota. Você gostou do vídeo? Se gostou, o que você tem que fazer? Clicar no gostei? É óbvio. Clica no gostei aqui embaixo. Que eu também vou gostar bastante. E ver que você clicou no gostei. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Para que eles possam gostar também. Adiciona os seus favoritos. Comenta aqui embaixo qualquer coisa que você quiser. Mesmo que não seja nada a ver com o vídeo. Mas comenta lá. Que você não tem noção de como isso ajuda a gente. Me adiciona nas redes sociais. Para a gente poder ficar mais perto. Seu contato mais próximo. Eu e você. Você e eu. Você e eu. Eu e você. E agora é definitivo. Eu vou encerrar. Porque já extrapolou o tempo. E vou encerrar. Black and yellow. 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 Tchau.